E pra todas as salsianas, ela manda na maldade fina, joga o cabelo na cara da sociedade Sabe meu ponto fraco, malandrinho e sexo, daquele tipo que enlouquece o pivete Pivete também ama, pivete também fala de amor, quem vê cara se engana Até em casamento eu já falei, eu tentei ficar por cima, cair no seu charme menina Pode ficar com ele que eu vou cuidar de mim, vou esquecer tudo que a gente fez Estou me acostumando com a minha vida de ex E não tem graça não, arrumaram o vídeo e bagunçaram o próprio coração Pra gente ficar junto, se eu faço o que for, eu troco a vida louca pelo sinalzinho do amor Como é bom deixar no barco, quem um dia você implorou pra ficar no seu puxão Tira mudão, tira mudão Só pela pegada vai rolar a certeza O que é 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 amor Pode me bloquear, só me procura quando resolver me amar Quando meu coração também quiser ficar E eu não te servir só pra ir pro motel Pode dizer que eu fui abençoada Que eu não fui capaz, vou te deixar em paz Que o amor verdadeiro virou de fachado Se isso não é amor, é o que Meu coração dá doido pra saber Acho que o que ganhou você Foi meu baragadá com seu pereguedê Dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê Tchau, tchau.